Estamos aqui connosco o Luís Fernandes, o recentemente coroado campeão nacional de quads no todo o terreno nacional, no CNTT, e hoje, este fim de semana, num modo completamente diferente. Como é que vai ser esta experiência, Luís? Ainda não sei porque realmente é uma experiência nova, não sei o que vou apanhar porque nunca experimentei sequer andar em areia, acho que vai ser uma boa experiência, vamos ver. E a nível de resultado, normalmente quando o Luís vem aqui ao Algarve, é um dos favoritos na Baixa de Lollé e aqui nos quads. Dá ainda para alimentar esperanças, nem que seja nos portugueses? É muito difícil, são corridas diferentes, lá está o que eu nunca fiz, motas com preparações totalmente diferentes para este tipo de corridas, a minha não está nesses moldes como é óbvio, mas vamos tentar dar o melhor e depois vemos o que é que se consegue fazer, mas a vitória será muito difícil, de certeza absoluta. É ok, obrigado Luís, uma boa prova, então aqui é Montegordo. Muito obrigado.